Nessa teoria, o nosso mundo aqui foi criado pelos demônios, né? Não criado, ele foi usurpado. Ah, é verdade. A própria Bíblia fala isso, né? Tem isso aí. O diabo, ele é o dono deste mundo, né? É, tem isso aí. O regente. O regente. Ele que domate. O maestro. Então, quando tá dando furacão e acidente de trânsito de avião, é o maestro que tá fazendo assim. É. Derrubando avião. É a hora que entrou, aquele estamborzão, né? Bum! Jô, ali numa queda de um jatinho, né? Isso é tudo baboseira. Um baixo é um poing. Isso é tudo baboseira. E se isso é tudo baboseira? E se só existe realmente nada? E acaso? E bichos e evolução e tudo isso? Aí morreu, acabou, né? Morreu, morreu. Morreu, morreu, velho. Tem a teoria da evolução. Tem a teoria da criação. E tem a teoria do Rafinha Basso. Tem a teoria do Rafinha Basso. Morreu, morreu. Morreu, morreu, chega na hora. Chega no horário. Morreu, morreu, chega no horário. Vai te fuder, brother. Viu o Rafinha no flow? Bom pra caralho, né? Maravilhoso. Estava falando da Vanessa lá e... Que ela fez cagada ali. Ah, mas não dava pra esperar discernimento de alguém que escolhe namorar o Dado Dolabella. E aí o Igor fica... Não sei, eu não conheço o Dado Dolabella. Mas é isso que virou o flow? Não pode falar do Dado Dolabella? É isso que isso aqui virou? E a parte que ele fala é que ele... Que quando ele voltou pro Brasil ele viu que o Bambam tava na mídia e ele falou... Peguei o avião de volta pra 94? Quer dizer que eu peguei o avião de Nova York e voltei pra 94? Os caras estão falando de Bambam, caguei! Mas essa que ele dá no Igor é boa, né? Ele emenda um discurso ali, né? É isso que o flow virou? É isso que o flow virou. Tem medo agora de falar mal do Dado Dolabella. O jeito que ele fala o nome das pessoas é muito... É com um desprezo muito intenso, cara. Lembra do Peninha também? O Peninha começou a falar mal. Aliás, tu é um idiota, tu é um burro, né? Falou do Bonarque? Não, do Rafinha. Ah, eles brigaram? Não, no programa do Rafinha. Ah, eles ficam se provocando, né? É. E daí o Rafinha não responde, daí o Peninha fala... Mas sabe que eu tô brincando quando eu falo isso, né? Ele fala... Tá bom. Você também acha que vai importar com o que o Peninha acha de mim? E ele fala o Peninha na terceira pessoa pro Peninha. Botamos dois gaúchos pra conversar e olha no que deu. Você acha que vai importar com o que o Arthur fala? Tipo, o cara falou na frente do cara, na terceira pessoa. Isso contém um desprezo gigantesco, cara. Porque um tentou atacar pessoalmente e o outro se tirou da situação e ignorou a existência do cara. Pra ele mesmo, velho. Caraca. Bom pra caralho. Eu sinto que o Rafinha, ele tá falando mais coisas. Não sei se você percebeu isso. Depois que ele foi pros Estados Unidos morar lá, ele volta e ele larga uns negócios mais graves, mais agressivos do que ele tava falando antes. O cara não se ligou que voltou pro Brasil, né? Quer dizer, ele não tá ligado como é que tá o Brasil. E o efeito da liberdade... É o efeito da liberdade. É o contrário. Ele sabe que ele mora lá. Você conviveu na liberdade? Às vezes nem que ele sabe. Ele só conviveu num lugar que é comum ser livre pra falar o que pensa. E agora ele tá desse jeito. Pra gente ele tá estranho. Ele se sentiu mais à vontade pra falar. Porque ele sabe que ele vai voltar depois. Ele não precisa do Brasil mais, entendeu? Ah, tá nesse sentido eu entendi. Minha carreira tá lá, brada. Não preciso ficar aqui. Deve passar isso na cabeça dele. Aquela coisa de comediante bom, apesar de eu não ser fã do Rafinha, a única pessoa que eu sinto... Mas ele é bom. É o Rafinha. Da alma. Da coisa. Não, o cara que não é bom não faz sucesso nos Estados Unidos, não. De jeito nenhum. Você não acha que o Tirulipa oferece sucesso lá? Né. Faria bastante. Com aquelas observações dele sobre o mundo, né? Muito interessantes. Uma visão muito original. É. Ah, mas tem uns Tigrão. Não tem o Kevin Hart, essas coisas assim. Você gosta? Mas o Kevin Hart é muito, mas muito mais perispicado de qualquer artista brasileiro. Apesar dele ser popular. Você pega o texto dele, tem coisas ali. O Tirulipa deles é um George Carlin no Brasil. É. Se pegar e botar aqui. É, se pegar o Tirulipa deles e botar no Brasil, o cara varra o mercado. É. É doideira. Tá muito legal ver essa frase do Rafinha falando... Soltando tudo. Vamos pra caralho. Caguei. Né, Luidesma? É verdade mesmo. O que que é? Hã? Tá quietinho, hein? Tá curtindo a filosofia? Tô curtindo aqui as ideias. Qual é a tua visão sobre a existência? E a morte. Tudo existe. Tudo é tudo, nada é nada. É, mano. Não vejo aqueles pensamentos pré-fabricados que você quer render. Não. Fala aí do coração. Qualquer definição, ela é burra. Ah lá. Ah, lá vem o cara com a ideia pré-definida. Ele quer brilhar. Eu sou melhor que todos vocês. Ele quer brilhar. Não, porra. A gente pode ir devagar. Eu acho que a gente consegue aproximar muito bem usando as palavras aí. Mas no final das contas é tudo mais simples do que parece, eu acho. É, o Leda é muito simples. Tava falando ontem lá no programa lá que... Ele é tão simples que ele é... Ele entendeu a simplicidade e por isso ele é muito foda. Que isso, cara. Eu fico sem jeito. O que você ia falar? Não, tava falando que... Devagando mais ou menos desses mesmos temas, assim, lá ontem eu falei que... Eu sinto que quando o ser humano, falando dessa parada de pescar religião, porque que cada lugar tem uma religião diferente lá, eu sinto que quando o ser humano tenta pegar a linguagem e definir Deus, assim, ele parece que ele tá fugindo dele, assim. Sabe? Instantaneamente. Porque aí você faz uma figura, aí você decide, sei lá, mantras, alguma coisa... Quando você definiu que a figura tá fora de ti, você não tem mais nenhuma chance de encontrar com a figura, porque você vai sempre achar que ela tá fora de você. Sim, que aí você começa a gerar símbolos, que aí... Externos. É o grande limite. Eita. É, você começa a gerar símbolos, você começa a gerar identificações, aí formas de se vestir, tipo, pra se aproximar de Deus, e aí começa a ser um negócio, tipo, de mais identificação com qualquer coisa, do que... Essência. É. E aí você foge disso. Então, por isso que eu fui chegando no raciocínio, assim, de, tipo... A religião é uma fuga de Deus. É. Você tá fugindo de Deus. É, eu acho que é intrínseco aos seres humanos essa característica de buscar tudo, né? Tipo, de buscar o significado, de buscar... Ah, o que... Por que que eu nasci? Por que que eu vou morrer? Esse negócio de, tipo, o que que vai acontecer depois da morte e tal. Consequentemente, vem junto essa visão teóloga das coisas, e aí cada um vai, tipo, que nem lá... Que nem a série Vikings, quando o pessoal ouvia os raios lá, os nórdicos e tal, aí tinha Thor, que eles achavam que Deus tava bravo com eles e tal, aí cria esse tipo de figura. Aí aqui, que não tem o mesmo clima, tipo, sei lá, os indígenas na época devem ter criado outro tipo de divindade. Da chuva. É. Aí vai passando tempo, vai passando tempo, e a visão vai ficando cada vez mais distorcida e mais atrelada a símbolos. E aí, por isso que eu acho que é a fuga de tudo, entendeu? Então nós adoramos símbolos, não Deus. Falar no Egito, que os caras faziam isso aí também lá com os deuses deles, mas tinha lá o cabeça de lobo. Por que que eles botaram assim? Cabeça de lobo? É, o Osíris. Então, aí... Aí provavelmente alguma influência de simbolismo da época, né? É, porque... Cogumelo também, né? O cara come cogumelo e vê coisas. Eu vi um cara falando que o primeiro ser humano surgiu do nosso antepassado lá, que ainda era meio macaco. Comeu cogumelo, né? Comeu cogumelo. E teve acesso à consciência. Teve acesso ao ego, né? Ah, é? Ali surgiu. Que ali é o mito de Adão e Eva, inclusive. O mito de Adão e Eva, no momento que eles comem da fruta, que era o cogumelo. E eles imediatamente sentem vergonha de estarem pelados. É que eles adquiriram consciência da individualidade. Ali é o surgimento do ego. Ah, tá. A quebra com Deus. Quando o ego, que é uma entidade separada de Deus, que se acha Deus. Que é o eu. Ah, sim. Ali foi o surgimento. O que eu vi naquele documentário dos fungos lá é que o macaco comeu o cogumelo e teve acesso a um conhecimento. Caralho, mas imagina o sofrendo dele de... Maluco. Ele saber que ele é o único. E virou um homem. E daí ele olhar pros outros e falar Puta que pariu. Come, por favor, come também. Foi o primeiro cara que falou Puta que pariu. Que merda é essa? Puta que pariu. Ponto, né? E é engraçado... Que olhou pra tudo e fez... Puta que pariu. Eu tô aqui. Eu existo. A gente vê o cogumelo como... A gente faz um documentário explicando que os cogumelos são um só. Os fungos, tipo assim, eles são um só. Ele é um indivíduo. E a gente não se enxerga assim também. Mas acho que a mensagem desse documentário no fim é pra você concluir isso, não é? Não sei porque eu nem assisti. Mas o popular fala que, tipo assim, olha só. Aquele documentário fala que o fungo, na verdade, ele é um só durante o... É uma rede neural, né? E a gente não se enxerga dessa forma também. Existe um fungo no mundo. Na verdade, existe só uma rede neural. Não é nenhum fungo, né? Mas existe uma inteligência que a gente chama de fungo. Um cérebro. É, um cérebro. E a gente vê as erupções desse mesmo cérebro na superfície e chama de... Isso é um cogumelo, isso é outro cogumelo. Mike, na verdade... É. É, mas assim, se for pensar por esse prisma, nós somos isso também. Tipo, no oceano, existem várias praias em vários lugares do mundo. E cada praia tem várias ondas. Essas ondas não existem enquanto indivíduos, né? Seres individuais. Elas são manifestações temporárias que a onda toma. A água tomou o formato da onda, depois esse formato se desfaz e volta a ser só o oceano. Mas enquanto já tinha o formato de onda, aquilo já era só o oceano. É. A onda não existia enquanto um ente individual separado. Nós somos esses seres que crescem da Terra, são cuspidos da Terra, quase que literalmente, né? Ou seja, sua mãe que estava grávida, ela comeu coisas. As coisas que ela comeu. os átomos daquilo foram transferidos para o seu corpo, você é um pedaço da Terra, você é uma acumulação de pedaços do solo que está andando e que depois vai voltar a ser pedaços do solo. Nesse exato momento, a gente já é uma onda que acha que é um indivíduo, mas que na verdade a gente é feito de solo. A gente é feito de crosta terrestre que está caminhando. E um dia você vai voltar a ser isso de novo. Não vai voltar. Não é que a onda vai voltar a ser água. Ela já é água agora. Ela já é oceano. Enquanto ela está em onda, com formato de onda, nós estamos com uma forma de humano. Só que o que acontece é que as pessoas têm apego com o mundo das formas. Elas olham as formas e acham que elas são a realidade. E não é a ciência que está por trás daquilo. E as formas são transitórias. As pessoas morrem, as estrelas explodem e viram outras, as ondas acabam e nascem outras, as árvores morrem e nascem outras. As formas, os formatos mudam, mas a essência é uma só de tudo. a noção de tempo também maquia muito isso aí, né? Porque a gente usa relógio e tal e aí daqui uma hora e tal, não sei o que. Só que... Quanto tempo vivo também? Quanto tempo... A onda soma em um segundo, né? A gente fica aí cem anos. Mas o que é? Eu vivo cem anos. Tipo assim, tem certeza? O que que é isso, né? Tipo... Aí, ah, tá, não. É porque às 14 horas eu fui desse jeito. Aí você começa... É a mesma parada lá dos símbolos e tal, não sei o que. É igual às religiões, né? O tempo vira uma religião, né? Ele te afasta da essência também. E a questão de perspectiva, né? Porque perante a existência inteira de tudo que existe, a nossa vida aqui, material, ela é nada, né? Não sopro. É muito rápido. Só que como a gente tá dentro do negócio, parece que demora pra caralho, mas... Eu lembro até hoje do negócio do Cosmos lá, que ele cria o calendário do universo e vai dando zoom out, zoom out, zoom out. Aí a nossa existência é um... Não é nenhum dia. Não é nenhum dia. É uma fração mínima do primeiro dia. É. Se todo o universo fosse resumido em 30 dias, né? É. Não é isso? Seria nada dentro de um dia, né? É. Dentro de um dia ia ter um pixel que seria a existência humana. Então é como se a gente estivesse aproveitando a existência em câmera lenta aqui. Porque a gente consegue... E a gente só consegue perceber a pequenez da duração de uma onda porque a gente tem isso aqui. Mas da perspectiva sei lá, de outro ser, a gente seria uma onda. A gente é uma onda. É. Pois é. E só o fato de você conseguir imaginar o universo como algo infinito, você expandindo isso pra o que é além do universo, só de você ter pensado nisso isso já existe, pelo menos no campo das ideias. Sim. Que é mais infinito do que o universo, entendeu? Mas é... Eu acho que a gente é menos ainda, cara. Eu acho que uma onda é o próprio universo. É uma onda, assim, uma manifestação de energia que vai deixar de ter energia em breve e vai voltar a ser só aquele todo silencioso. Isso é o universo. Nós somos gotículas que se desprendem da onda. Umas gotículas, uma bolinha de água que se desprende da onda que momentaneamente acha que é um ser externo a tudo. Quer dizer, eu tô olhando aqui pro universo que está lá fora. Eu não percebo que eu sou isso. Eu sou o universo. Meu corpo também é feito. Pequenas gotículas que se desprendem de uma onda e que tomam consciência individual de si por um período de tempo. Ai, as minhas contas pra pagar, cara. A minha reputação. Pois é. Caralho. É ridículo, né? No fim das contas. É. Tudo sobre isso aqui que a gente tá fazendo é ridículo. Mas por que é ridículo? Isso também não é achar que... É, não é ridículo no sentido que é errado. Porque eu não acho que o universo cometa erros. Isso é uma interpretação nossa. Mas eu tô dizendo assim, é... É o que é, né? É o que o Willardino falou assim, as coisas são muito mais simples do que elas parecem. É só é o que é. Eu acho que se estressar porque não vai ter jeito pra pagar a conta faz parte dessa experiência de ser o universo também. É uma das experiências que o universo te deu. E é o universo também. Tudo bem, o estado de ignorância é parte do processo. Mas talvez o objetivo, ou talvez não tenha objetivo, mas talvez o objetivo é o... A gotícula, antes de precisar voltar a se fundir com o oceano e virar o todo de novo, enquanto o gotícula acordar e perceber... Ah, entendi. Eu sou só um pedaço já do oceano nesse exato momento. Eu não sou a forma que eu... momentânea que eu me tornei aqui. E aí você atinge o paraíso, você já se conecta com esse todo em vida, enquanto gotícula. Isso seria o estado de iluminação. De autorrealização. Entender que tudo é uma consequência, né? E só. Acho que nem consequência existe. É verdade. É. Se for pra falar, se for pra ser sincero, é isso. Se for pra ser sincero, fica quieto e não fala nada. Acho que a única frase sincera da história é eu não sei de nada. O resto é mentira. Você tá mentindo em algum nível. O eu não sei de nada pode ser uma mentira também. Pode. Não que o cara saiba, mas tipo, uma mentira de que ele realmente acha que ele não sabe de nada. Acho que o lance é saber das coisas que você sabe. Você tem que saber as coisas que você sabe. É que eu tô ficando maluco com essa conversa aqui. É por isso que é foda. Se você for no âmago da questão mesmo, não vai fazer sentido nenhum. Mas isso faz parte da experiência de estar aqui. Não dá pra rejeitar essas experiências humanas também. Estamos celebrando isso. A rejeição também é... Esse é o argumento teu. A rejeição disso também é... É só estar aqui. Essas experiências são ótimas. E é isso aí. Estamos celebrando isso agora. Mas achar elas uma merda também não é... Porque tá surgindo natural. Pois é. Sim, tudo bem. Mas é que parece que tem uma... Existe uma rejeição ao mundo material para se atingir uma iluminação. Entendeu? Não, não. Tô dizendo assim... É o... A coisa... Talvez esse seja o buraco, inclusive. Querer se iluminar. É a fuga. Então você tá caindo no mesmo argumento. Porque então você acha que existe um buraco. Existe algo errado em um lugar... Não, falei talvez seja isso. Não sei se é. Certo. Então, eu tô dizendo assim... Eu tento curtir todas as experiências que é possível viver nessa... No que a gente chama de vida aqui. Ou seja, a pessoa que não tenta existe uma espécie de... Não, não sei. Eu tô falando... Vacilo. Eu tô dizendo assim... O que eu tento fazer é porque eu não sei como é que faz. Eu sei, eu só tô dizendo assim, ó. Sempre que a gente tenta entender algo a gente acaba botando certo e errado Claro, mas isso faz parte da experiência humana. Tentar entender, dividir em certo e errado e ver o que acontece. Mas não é um dogma. É mais uma experiência mesmo. Até porque podemos transitar em muitas convicções, né? Isso é legal também. Exato. Eu acho muito bom conseguir fazer isso. Pra mim, esse é o lance da vida, cara. Já que nenhum é. Cada ano você tem que ser um bagulho diferente, testar... Daí já tem um tem que ser. Aí já é cristão falando. Não, pra mim. Não você. Você faz o que você quiser. Eu tô falando de mim. Eu tô fazendo na minha vida isso. Porque o que eu... Não, porque você acha que tem que ser. Não, porque eu vi que a minha vocação me deixa bem nessa experiência humana que eu tô aqui vivendo. Depois eu não sei o que vai acontecer. Mas foi o que eu senti que pra mim faz sentido. Então. É. Não tem diferença disso pra um cara que é fundamentalista cristão. Pra mim é o que faz sentido. É todo mundo que tá buscando essa coisa aí. Claro, todo mundo tá procurando qual que é o lance que vai ter sentido pra você. Mas o cristão ele quer que o outro também seja. Ele não quer que o cara dê o cu. Ele não quer que o cara case com outro homem. Ele acha que o muçulmano tá errado. Eu não sei. Eu só tô falando pra minha vida eu me sinto mais livre quando eu coloco isso pra mim mesmo. Se eu for pro inferno depois também que se foda. Mas não tem inferno, né, cara? Não, se eu for eu vou falar tá bom, foda-se. Então eu vivi errado, então. Me fala aí qual que era o jeito certo de ser o merda. Eu brigo com Deus isso. Exato. Cara, sei lá. No fim das contas eu vivo aí cala a boca. Faz o teu no espeto. Me enche o saco pelo amor de Deus. Eu acho que essa é a regra última. Não existe o teu e o meu, cara. Isso é a impressão da gotícula que tá separada achando que ela é uma gotícula diferente da outra que ela tá vendo. É uma perspectiva de forma momentânea também. Claro. Mas é a minha experiência humana agora. Você sou eu. Você sou eu. Você tá falando pra si mesmo quando você fala faz o teu no espeto. Pra alguém. Claro, porque eu faço o meu no espeto. Eu tô me lembrando de fazer o meu no espeto. E lembrando eu mesmo de não incomodar os outros que querem fazer o seu no espeto. Então eu digo assim na mesma medida em que a gotícula que se desprende da onda é oceano você olhando pra uma pessoa e falando algo da perspectiva individual faz o que você quiser da sua vida não faz sentido porque ela já é você que é o todo. Exato. Eu tô falando pra mim mesmo. Sim. Quando você briga com não existe ódio só auto-ódio. Não existe amor que seja altruísta existe só auto-amor. Aí que tá é que não tem como explicar o que você tá falando na língua portuguesa. Exato. Nem nenhuma língua. Nenhuma. Não tem como. Porque você vai precisar agora eu já tô falando porque você vai precisar nem é isso que eu quero dizer. Não, os caras ficam se punindo porque tão falando aí ficam os dois paranóicos. Cada frase que o cara fala ele se interrompe. Não é. A experiência humana é falar e endoidar e falar essas merda e foda-se. Exato. Fala aí. Então você já definiu que se interromper não é uma experiência legítima humana. Não é legítima humana mas fala isso o cara fica paranoico. Gente se expressar e não se expressar você vai escolher não se expressar. Se expressa você tem essa vida só por um tempinho você não vai se expressar isso é uma regra. Você não vai falar não tô perguntando não tô dizendo o que é só tô perguntando se bater na sua eu tô perguntando você não vai se expressar você vai usar essa vida pra ficar ai eu falei alguma coisa ai não peraí aí não é isso aqui mesmo. porque a língua portuguesa não sei se é eu tô te perguntando você sentiu que não é então você vai usar essa vida aqui pra não se expressar e ficar se interrompendo a cada segundo? Sim. Não. Tá bom. Só uma pergunta. Essa interrupção a cada segundo é uma tentativa de explicar mas para de tentar só aproveita essa vida. Exatamente. Pra mim é muito mais simples tem que os caras que vão fingir que são mais do que tudo olha aqui eu estou aqui acima estou flutuando acima e a minha língua não vai explicar fala aí porra fala o que você sentiu não é cara pode falar o que você sentiu não é cara você fica paranoico vai estar no CAPS daqui a pouco internado mas estar no CAPS também não é rápido nada cara estou muito tranquilo mas pra mim é então vai pro CAPS se não é um problema vai pro CAPS vai lá tá aberto é público se interna no CAPS depois me diz que não é ruim estar no CAPS mas você não pode se interna chegar no CAPS vai dormir não vocês podem só chegar e mostrar o podcast de hoje esse cara te interna na hora isso aqui você não viu os meus ainda mas não é porra essa tentativa que eu falo é só pra tentar meu Deus não é tentar entendeu não tem nada conflituante só fala não tem nada conflituante no negócio é só fala é só a gente eu estou conseguindo explicar aqui o que você está querendo não está nada ele só não está entendendo parece um doido da serra a acusação que a gente está sendo muito controlador com a gente mesmo é um controle ele só não está sacando isso isso está errado e vocês não podem você sentiu isso não controle nada eu não acusei nada eu perguntei não controle nada seja livre fala tudo livre eu só perguntei você se sentiu acusado porque você sabe que está fazendo isso você não perguntou não você falou fala para de ser assim você falou assim não, mas eu estou incentivando ele a se expressar se não quiser expressar não se expressa também o incentivo é o que? seria melhor X do que Y é só isso pode se expressar a minha pergunta é você vai gastar a sua vida que é finita curtíssima não se expressando e não vasculhando porque o que eu falar aqui não vai ser exatamente o que eu quero lógico que eu estou claro que eu estou então você está fazendo a mesma coisa que a gente mas eu só estou te dando um incentivo de se expressar você trabalha na frente de uma porra do microfone você não vai falar o que você sente a gente está falando o que a gente sente é dúvida mas a cada frase se interrompe ah não porque não é a verdade pelo amor de Deus é essa dúvida ah mas aí é caps não é microfone porque você não falou nada em 10 segundos claro que eu estou eu sei o que eu estou fazendo aqui eu estou vendo o microfone é lógico que eu sei você tem que falar o que você está pensando não ficar se interrompendo porque não será a verdade fala mentira então foda-se foi isso mas isso é um saco não é maneiro agora surgiu a verdade sobre a arte mas a gente está dentro de um estúdio de rádio falando coisas aí não mas isso aqui não é exatamente o que eu quero falar a expressão da comunicação fala aí porra espontânea do Ledesma foi se interromper a minha expressão é a minha expressão que eu não vou usar isso para tudo e a todo momento tanto é que a gente fala de várias coisas e tudo mais quando a gente está falando de Flamengo e de Fluminense por exemplo é uma parada que sai agora sobre isso aí o que eu tenho para dizer é que às vezes a maioria das vezes a comunicação quando a gente vai a temas profundos como que não é campeonato carioca e tudo mais ela é imprecisa essa é a minha expressão não não chamei nada não pode chamar a gente está aqui para guerrear não mas eu não chamei mais uma fala pode me xingar estou falando que eu não xinguei não pode me xingar fala que eu sou superficial eu sei que eu posso mas estou falando que eu não falei mas porque você acha que falar sobre a existência é profundo e falar sobre o cariocão é superficial exato não, não acho não acho você acabou de falar que acha porra mas é que eu preciso usar porque quem tem uma arma na sua cabeça não pô eu falo que quando você falar sobre o campeonato carioca você consegue falar de uma forma menos interrompante você consegue ser objetivo é e agora em certas coisas como eu ainda estou descobrindo o que que é o que que não é e não estou descobrindo porque não vou descobrir nada é exatamente eu estou nessa estou nessa e é o que eu tenho para expressar neste momento na frente de um microfone para mim isso aí é um vício da galera que quer complexar muitas coisas pode ser criar teoria para tudo e tudo é um paradoxo tudo é uma doideira e as vezes só está tudo bem mas eu não fico pensando sobre isso não só que quando eu vou falar sobre essas paradas neste momento da minha vida surgem essas esses questionamentos talvez quando eu tiver 60 anos vou ter uma habilidade maior em só ficar quieto ou só reduzir as coisas em uma frase sim é quando você pensa você consegue compreender 100% ou assim diferente de quando você fala depende da chavinha que está virada aqui se eu estiver falando do campeonato carioca sim se eu estiver falando da existência vai ser difícil até de eu entender mas através de palavras você é limitado até certo ponto e no pensamento você é tão limitado quanto você consegue ir além não eu consigo pensar só que eu não consigo expressar direito talvez a vida vai me dar essa bagagem para expressar melhor em algum momento ou não também ou só vou estar me enganando e achando que aquilo lá que eu estou pensando naquele momento é uma verdade não tenho controle sobre isso é isso que sai quando alguém me pergunta sobre a existência entendeu isso é espontâneo sim eu não acho que é espontâneo como é que está surgindo então eu acho que tem uma vontade de complexar as coisas para para simular que está acima do e essa vontade assim como o do mortal e essa vontade assim como o o VSM o mercado erótico tá bom a vontade de ser superior não é espontânea do humano não é uma expressão não sei tanto faz eu não é está fugindo do seu argumento eu estou dizendo que eu acho que é um buraco que você se meteu então o ser humano tentando entender tudo e se enfiar em buracos não é como funciona o ser humano é isso que eu estou minha questão mas tudo aqui é o ser humano eu também sou o ser humano exato não tem problema a natureza não comete erros é o que a gente estava falando um tempinho atrás pode ser que quando eu tiver 50 anos eu vou entender mas para de ser assim seja mais espontâneo cara fala o que você quiser não pode ser que quando eu tenha 50 anos eu consiga resumir isso numa frase mais humana pode ser pode ser que eu esteja completo de vaidade também agora mas então existe mesmo esse buraco da querer tornar tudo muito complexo e existe também o buraco da ditadura da espontaneidade você não está sendo espontâneo isso é errado uma ditadura é eu mandar ele fazer alguma coisa estou dizendo que de acordo com a minha percepção humana isso é um erro não é um erro eu estou te dizendo o que eu estou observando se você achar que isso é um erro tudo bem mas de acordo com a minha experiência pessoal de vida que já estive aí se eu puder falar algo para as pessoas que estão ao meu redor sem machucar ninguém que isso eu vejo tem que ter cuidado eu vejo que isso pode ser um buraco comunicativo que não vai trazer frutos nenhum para o que eu imagino seja o seu objetivo pronto só isso pronto eu estou só estou tentando passar uma mensagem boa eu estou tranquilo mas cada um vai cada um vai seguir o seu caminho e se o que eu falar não fizer nenhum sentido tudo bem também só estou sofrendo a minha liberdade de fala para ver o que eu percebi no mundo que pode ser uma grande bobagem mas que eu vi e já vi em vários membros da audiência por exemplo é complexar tudo e tudo é uma grande teoria e tudo e as vezes é só curtir a vida porque eu já me vi nesses lugares e tudo bem se eu estiver completamente errado mas é o que eu vi e eu estou falando desse ponto eu nem sei do que está sendo falado mas não porque a gente o tempo inteiro está misturando dois níveis o individual e a gente tentando sair do individual para falar do todo e falhando miseravelmente daí a gente sem querer volta no individual na percepção individual que é um negócio que não dá para fugir também então porque isso é complexar as coisas que se fugir tudo é individual está todo mundo falando da sua percepção aqui ninguém é a natureza agora falando o individual também faz parte da natureza as percepções pessoais também fazem parte da natureza e cada um enxerga de um jeito e isso é uma experiência da natureza agora todo mundo falando suas percepções então não é imposição de nada é uma parte da natureza falando para a outra e posso estar essa parte aqui pode estar completamente errada sim eu nem acho que tem a possibilidade de ter algo errado acontecendo aqui mas é só eu querendo complexar e ser superior também eu acho que tudo que sai da boca de todo mundo é para é um chute e é uma tentativa de ser melhor a algo que estava antes tipo a ideia que estava antes no ar eu vou falar agora outra eu acho que qualquer coisa que sai da boca de qualquer pessoa é uma tentativa de crescer eu vejo sempre como uma tentativa de contribuir para que a conversa fique cada vez maior e com mais informações principalmente quando tem divergências é sempre muito mais legal do que falar a mesma coisa parece que o bolo da conversa não cresce sim eu vejo que quando eu falo no ar eu estou tentando fazer a conversa crescer eu não vejo que eu tento não aceitar o que estava sendo dito engrandecer assim mesmo você não tenta engrandecer assim mesmo não sei eu sei que quando eu estou aqui atrás do microfone essa é a dinâmica que eu vejo dentro da minha cabeça eu vejo a conversa como um uma construção sim e tento fazer ela virar um prédio maior se eu conseguir que não é algo que você tipo para você sentir que você está certo depende do assunto mas normalmente eu estou pensando no caminhar da conversa para que seja bom para quem está ouvindo é que não tem muita escapatória também porque se eu abrir mão do engrandecimento do eu durante uma discussão eu não estou ligado nisso eu quero o engrandecimento da conversa em si construir esse edifício e aí esse edifício vai ficar foda eu volto para a mesma coisa agora eu sou o cara que abdicou do egoísmo para construir só um edifício e eu sou esse cara foda que conseguiu fazer isso cai na mesma coisa não sei se cai depende de como você lida com a fama ou com a idolatria das pessoas é muito pessoal sim depende de como você vai lidar quando alguém falar para você nossa você é muito foda aquele programa depende de como isso vai bater em você aí que você vai ver já que você estava com a cabeça quando você criou aquele negócio você pode enxergar o programa como programa ou você como um locutor do programa eu tenho a serviço do programa produto da coisa não comercialmente falando você acha que seria mais efetivo se você só esquecesse tipo pelo propósito do programa mas daí já não é uma contaminação mas a vida é feita de contaminações eu só estou em prol de ser direto com o que está surgindo na minha experiência nesse estado de flow que você falou um tempo atrás e o que sai desse é o programa de hoje eu acho que não é assim existe visão artística existe visão estratégica não é só isso se fosse só isso qualquer um faria isso existe trabalho também fora da porque o que prepara o estado de flow para acontecer é uma série de coisas burocráticas que você tem que fazer certo e aí você prepara o solo para deixar o estado de flow aparecer o estado de flow não surge por si só ele não acontece por si só pelo que eu percebi você acha que enquanto você faz as coisas burocráticas você não pode estar nele não você identifica quando você está no estado de flow é doideira você percebe quando você não está e você não percebe quando você está você percebe depois quando você acabou de sair você fala eu estava é eu tive essa experiência várias vezes e quando eu não estou no estado de flow eu percebo isso aqui não está ainda não chegou mas eu vou continuar fazendo uma hora vai chegar precisa ter um monte de coisa propícia para que aquilo aconteça quando você planta eu plantei um girassol lá em casa você tem que preparar você tem que botar pedra para drenar água aí você põe um pouco de terra um pouco de humus então você tem uma questão burocrática mas o estado de flow que é a planta crescendo você não tem controle nenhum mas você pode controlar a parte técnica o trabalho sem a terra ela não cresceria então é para o estado de flow surgir existe uma série de coisas conscientes burocráticas trabalhosas que não tem graça nenhuma mas é porque você quer replicar uma coisa que é um estado natural de flow que é o girassol num ambiente artificial que é tua casa ali mas o girassol existe espontaneamente e ninguém fez essa burocracia para ele surgir mas sem a parte burocrática ele não vai existir sem um cara arando a terra um trator passando uma pazinha de terra humus não sei o que e a pedra para drenar a água e a água todo dia o fertilizante você acha que o ser humano inventou o girassol? eu vou criar o girassol aqui o girassol é uma coisa que a natureza criou assim como o estado de flow ele está aí mas ele só vai aparecer se você preparar o terreno para ele não, mas não tinha ser humano provavelmente quando já tinham flores surgindo espontaneamente esse estado de flow que é a própria essência da natureza bom, então não precisa plantar nada já está tudo lá é não, se você quiser replicar isso na sua casa exato, mas é isso que o ser humano faz ele é um eterno preparador de terrenos para que essa magia aconteça é exatamente é isso que a gente dá o nome de trabalho leituras sei lá estratégias porque a gente porque a gente não é um tem como a gente acessar um estado de flow sem estudo técnicas exposição não tem como isso acontecer você tem que preparar o terreno e aí daqui a pouco ele vai surgir você não vai entender como mas você vai entender que tem alguma coisa a ver com a parte burocrática do negócio mas você nunca sabe quando que vai acontecer de verdade mas quanto mais você se apresentar para esse estado de flow de uma maneira profissional mais as chances dele chegar só de estar aqui toda segunda e quarta de manhã já é uma parte burocrática que a gente prepara o terreno para o estado de flow aparecer se cada dia fosse uma hora diferente semana que vem não tem aí na outra semana a gente vê se não tivesse essa estratégia essa forma de fazer o estado de flow não ia surgir isso é uma das regras que está no livro também a guerra da arte isso é uma das coisas que o cara fala se apresente no mesmo dia no mesmo horário para a musa que ela vai aparecer em algum momento eu vejo que tem uma ligação assim ligação entre o que? entre o trabalho burocrático chato e tedioso com a magia apareceu eu vejo que as duas coisas estão ligadas eu não lembro como a gente entrou a gente estava falando de gotículas do oceano que já nesse momento são oceano e não sabem parece que a grande loucura do ser humano a gente também não é as vezes a gotinha as vezes a gente é um indivíduo que cria e as vezes a gente não é as vezes a gente vira um só mas a gente é um ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo a gente é individual é doido a gente não é uma acumulação de pedaços do solo tipo falando de forma objetiva nem nada de esotérico nesse sentido é equivalente ao exemplo da onda das gotículas se separando e depois caindo de novo e voltando a ser oceano mas que enquanto elas eram gotículas elas já eram também oceano porque elas já eram aquela essência então elas são os dois ela é a gotícula que se separou e ela é o oceano ao mesmo tempo ao mesmo tempo e a gente também é você é o Arthur Petri indivíduo mas você é também só exato essência também é por isso que eu vejo que o estado de flow a arte é uma combinação entre esses dois estados e é quando porque a gente usou o nosso individual pra preparar o terreno pra conseguir voltar a ser parte do mar e essa é a a eterna esse é o eterno trabalho do artista ele é indivíduo ele percebe coisas individualmente e ele vai atrás de voltar a fazer parte desse grande um que é o estado de flow antes de morrer como? a vida inteira assim não, eu digo assim atingir a dar uma percepção lógica e racional deste fato mas a vivência e a conexão com este todo antes de de deixar de ser gotícula enquanto você ainda é você perceber que neste estado você nesse estado também já é o oceano inteiro sim traz uma espécie de iluminação mesmo tranquilidade você para de ser tão acometido por sofrimentos típicos de gotícula que só se reconhece enquanto aquela pequena forma eu tenho uma visão diferente do sofrimento também eu curto o sofrimento eu acho ele interessante como experiência também é ele que é o veículo que te leva a esse lugar ele não é bom nem ruim ele é um veículo eu não sei se eu quero me sentir tranquilo mas então iluminado não sei se eu quero isso mas então você acha que o sofrimento tem um propósito uma espécie de propósito de porquê não sei se é propósito ou intrínseco não sei se é intrínseco também porque se ele tem uma espécie de propósito que é ensinar no momento que ele cumpre ele deixou de ter um propósito ele não ele deixa de existir e é isso que a gente pelo menos lê sobre as pessoas iluminadas que já pisaram nesse planeta que foram pouquíssimas que teoricamente segundo essas relatos esse sofrimento acaba por completo mas daí é um cara Buda não tem como a gente saber também é o que ele falou ele pode ser um baita de um narcisista também que quis dizer para os outros que ele não sofre mais na verdade sofreu pra caralho é pode é verdade isso que eu acho o sofrimento ele é inerente a condição humana mas isso é uma coisa budista também não sei se é inerente também mas é uma das experiências e uma experiência muito poderosa eu acho que é inerente porque assim fala um indivíduo que já existiu que não sofreu que nunca sofreu é inerente e também acho que o sofrimento é um é um é um lugar no radar que está te mostrando que tem alguma coisa lá depois do sofrimento tem coisas muito interessantes se você for em direção ao sofrimento acho que o sofrimento ele é compreendido como tal é por pelo pelo por quem está olhando pra ele mas é que uma uma experiência que não está dentro do escopo de coisas que você conhece já na sua cognição é entendida a princípio como vazio como sofrimento até ela entrar na cognição você vê que aquilo se transforma em outra coisa aquilo é só energia que tem uma forma também de sofrimento tá ligado o brinquedo de criança que ela encaixa na areia uma estrelinha e a areia fica com o formato de estrela pode transmutar aquilo não é uma estrela aquilo é uma forma aquilo é areia o sofrimento é só um negócio um movimento uma energia sei lá e tá com o formato daquilo ali e quem dá esses formatos é essa percepção de eu que dá formato isso aqui é sofrimento eu estou sofrendo eu estou feliz tem o que finge que não do que o sofrimento não existe também que gera problema né tipo você não buscar entender o porquê que tem aquela coisa errada ali tipo por que que você tá sentindo isso em último caso existe problema isso que é o negócio em último caso assim no frigir dos ovos existe problema existe não entender o que é a vida sofrer tem um problema acontecendo tem alguns lidam melhor do que outros assim ou alguns dão significados tipo que fazem que geram mais sofrimento pra isso aí ah lido melhor com problema ah é um probleminha desse tamanho faz a pessoa ficar depressiva não é porque ela quer também né o problema existe né existe eu acho que a em algum nível ele existe a maneira como você encara ele é que vai definir o seu estado ponto o problema existe enquanto percepção subjetiva ou enquanto fato isso que é a parada porque existe mas é que a gente tá vivendo numa simulação agora que a gente tá curtindo o que essa experiência pode nos dar e dentro dessa experiência que existe agora nesse mundo aqui existem problemas e aí certo e que faz parte do jogo né faz parte das fases que você vai passar faz parte de estar aqui esses problemas e aí você encara os problemas porque você quer curtir o máximo dessa experiência que tem aqui então se tiver um problema você vai sentir prazer em resolvê-lo ou pelo menos em caminhar em direção a resolvê-lo aqui nessa existência mas sempre sabendo que no fundo lá no fim de tudo não é um problema mas você pode aproveitar os problemas que estão se apresentando aqui nessa simulação agora cara o que que é aproveitar usar como instrumento eu acho que é justamente entender que essa que essa vida aqui é um jogo é uma brincadeira e essas coisas que a gente acha que são grandes problemas podem ser aproveitadas por esse avatar que tá habitando agora aqui então pra esse avatar que tá aqui agora existe aproveitar esse avatar esse corpo que tá aqui agora vai se divertir resolvendo problemas então pra ele existe aproveitar eu sei que no fim das contas não existe problema nem aproveitar nem nada disso mas se eu enxergar essa vida como uma simulação um jogo que tá acontecendo eu sei que pra esse avatar aqui é importante aproveitar essa experiência que talvez a gente nunca mais tenha de vestir essa roupa aqui e interagir com esse mundo simulado aqui é uma brincadeira não dá pra ignorar o indivíduo no sentido assim você precisa se vestir do indivíduo pra trabalhar comer é através dele que o não indivíduo surge também sim a parte não individual da existência surge através do indivíduo que aí você pode olhar pra dentro e devagar sobre isso mas sem estar alimentado sem estar nada você não consegue dizendo que o indivíduo é um portal pra esse entendimento eu acho que não tem como não tem como você se alimentar no mundo de hoje se você não trabalhar ou se alguém trabalhar por você isso é um problema pode ser pode ser pra resolver sentir fome vai doer pra caralho exato e aí você não vai conseguir nem chegar nessa nesse tipo de conversa que a gente teve aqui hoje tipo pra você pensar nisso pra você entrar nesse mundo você precisa primeiro resolver os problemas do cotidiano que estão mais presentes na tua mente falando ali tipo eu fico 15 horas do meu dia resolvendo o problema e 3 2 no máximo pensando sobre sei lá questões existenciais se isso for a rotina de alguém então tipo você precisa se vestir mais do indivíduo do que essa coisa de união aí que a gente falou pra poder sobreviver né você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro nós também então desliga o youtube e vai pro saco cheio tv podcast de verdade rádio de verdade e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho